Bom, estamos acompanhando a chegada da equipe da Patamo, Alfa 02, comandada pelo Sargento Andrade, que estava fazendo verificação, um patrulhamento ali no Setor 2, um local que tem um comércio de droga muito forte ali, bem conhecido pela equipe da Polícia Militar. E ao fazer a verificação neste local, foram identificados esses dois rapazes aí. Um deles estava de posse de droga, segundo informações da polícia, esse que está saindo agora com a camiseta do Brasil, todo de azul, esse mais fortinho, estava fazendo a venda de drogas. E esse outro, mais magro de camiseta preta, estava de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre .38. Segundo informações da Polícia Militar, ao fazer a abordagem dos dois, o mesmo, ao levantar a mão para cima, ao pedido da Polícia Militar, a botar a mão na cabeça, a arma caiu aí da cintura do mesmo, sendo identificada aí pela equipe da Polícia Militar. Os dois vão ser deixados aqui na Unícipe do município de Eliquemes, para melizar aí o trabalho da equipe da Patano, conduzindo os mesmos até aqui. Lembrando que drogas também foram apreendidas, uma certa quantia em dinheiro, e também uma arma que foi aí retirada de circulação. Vale ressaltar que a equipe da Patano estava fazendo o patrulhamento ali pelo Setor 2, mas você se situar ali na Alameda Bentivy, essa arma que foi identificada com o mesmo, um revólver calibre .38. No momento que a polícia estava fazendo a abordagem, ao pedir aí para os dois colocarem a mão na cabeça, a arma caiu da cintura de um dos dois, o mais, o magrinho ali, e a polícia conseguiu aí tirar essa arma de circulação. A polícia aí, ela estava então fazendo o patrulhamento ali na Alameda Bentivy, do Setor 2, aqui do município de Eliquemes, um local ali que, infelizmente, há um comércio muito forte de drogas ali no local. A polícia identificou esses dois, que são aí bem conhecidos pela equipe da Polícia Militar, e ao fazer aí a verificação deles, foi identificado então essa arma de fogo, e também uma certa quantia aí em dinheiro e drogas. Vale ressaltar aí, os dois são bem conhecidos pela guarnição, um é conhecido aí como o gordinho da droga, e estavam aí fazendo o comércio ilícito ali. Parabenizar mais uma vez o trabalho da equipe da Polícia Militar, a equipe da Patamo, estão verificando aí a arma nesse momento, uma arma aí que, graças a Deus, vai ser retirada de circulação. O trabalho extensivo da Polícia Militar tem sido esse, tirar a arma de circulação, fazer a apreensão de drogas. Muitas apreensões de drogas estão sendo feitas aqui no município de Eliquemes, principalmente naquela região ali do Setor 2, na Rua Bolívia, na Alameda Bentivy ali também. Infelizmente, vários usuários de drogas estão ali no local, fazendo o consumo de droga. Nós vamos agora conversar com a equipe da Patamo, que vai passar mais detalhes sobre essa ocorrência. Pois, Chivo, a guarnição estava em patrulhamento pelo Setor 2, quando avistamos um elemento em atitude suspeita, sendo feita a abordagem no mesmo, e foi localizada a arma calibre 38 com o mesmo. Veio da hora da abordagem, aquele da estrutura, a arma dele? Pois, Chivo, a hora que ele percebeu que a guarnição ia abordar ele, ele deixou a arma cair no chão. Essa figurinha já é conhecida, né? Já, já é bem conhecida as guarnições aí. Você tem medo agora? Foi terminado o registro da ocorrência e apresentado para a Polícia Civil. É a Patamo? Patamo 02. Patamo 02. E aí E aí E aí